Já pensou em comprar um carro novo e ainda concorrer a uma moto Honda zero quilômetro? O meu tá garantido, agora eu quero aquela lá. Então corra agora na RS Veículos, a sua revenda em tapes e acelere sua sorte. O Maciel Café premiou na noite dessa segunda-feira o cliente conhecido como Maninho Barbeiro, com uma pizza na promoção realizada durante o final de semana. A pizza foi entregue na casa do cliente, que ficou contente com o prêmio e disse ter se surpreendido com sabor e qualidade. O Maciel Café lança promoções exclusivas para clientes pelo WhatsApp e pelo Facebook. Fique ligado, seja um cliente do Maciel você também!